Arim e o Brunilho Eu volto becos e viela, mas não encontrei ninguém que tenha a beleza dela Sou do mundo, sou favela, mas o coração se apaixonou por essa cinderela Ela é da zona sul, florinha de olho azul, e o impasse é o pai dela Só porque eu sou neguinho, moro no barra aqui, mas dei a chave do meu coração pra ela Hoje ela vem me ver, eu vou bater o aré pra ela Hoje ela vem me ver, eu vou bater o aré pra ela Fala pro teu pai que eu não quero dinheiro, eu já tenho uma riqueza que é você Se quiser casar eu caso, vamos brincar de amar somente eu e você Fala pro teu pai que eu não quero dinheiro, eu já tenho uma riqueza que é você Se quiser casar eu caso, vamos brincar somente eu e você Se quiser casar 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 eu e se quiser casar eu e você Eu disse casar eu e se Euently rôo em Fan compliments